Olá pessoal, hoje estou aqui a fazer um vídeo ao estilo de vlog para vos falar aqui um bocado das minhas aventuras com a soundbar da Xiaomi já consegui semibricar na tentativa de colocar os serviços da Google isto porque consegui fazer root, consegui colocar os serviços no entanto muitas aplicações não eram compatíveis e no processo de atividades de tentar tornar compatíveis segui um processo que a fez entrar em bootloop no entanto apesar de não existir muita informação sobre a soundbar consegui arranjar uma forma de recuperar a ROM por acaso não coloquei a ROM original a soundbar porque essa não existe mas consegui colocar uma e agora vou andar a testar a ver se é suficiente e se funciona perfeitamente nesta soundbar no entanto posso vos dizer que o sistema está mais atual portanto a soundbar já não tem um sistema igual aos vídeos que eu vos já apresentei sobre a soundbar de qualquer forma também acaba por ser aqui uma nota para quando não dominam muito não arriscarem eu como já apliquei bastantes ROMs a box e a telemóveis estou sempre um bocado mais à vontade mesmo assim às vezes posso descobrir algo que também não consigo dar a volta por acaso neste momento consegui dar a volta e tudo aponta para eu depois continuar os testes e para vos poder dar a minha apreciação sobre a soundbar como sempre qualquer questão deixem nos comentários subscrevam o canal para o que eu tenho a receber novidades e até à próxima